Eu estou dessa vez na cidade de Tiatira, na Turquia. Tiatira recebeu uma das cartas apocalípticas do apóstolo João. Não sobrou muita coisa da Tiatira daquele tempo, apenas algumas poucas ruínas que você pode ver, que seria do período greco-romano, e aquelas construções medievais bizantinas que estão lá atrás. O sítio aqui é muito pequeno. Infelizmente, não temos muitos elementos históricos para contextualizar todos os detalhes das cartas, como fazemos, por exemplo, em Laodiceia ou em Pérgamo. Mas, ainda assim, temos alguns elementos preciosos aqui. Por exemplo, eles encontraram em Tiatira algumas inscrições de dedicação ao imperador e aos deuses que mencionam uma profissão muito comum na cidade, a profissão de bafos ou bafês. O que seria esta profissão? Eram pessoas que trabalhavam com uma espécie de metalurgia. Eles trabalhavam com bronze polido. E o bronze polido de Tiatira era um dos mais especiais do território. Ora, talvez seria por isto que Jesus, ao dirigir a carta à igreja de Tiatira, menciona-se a si mesmo como sendo aquele que tem os olhos de fogo e os pés polidos como bronze, como bronze polido, como bronze refinado. Talvez esta referência de Jesus seja uma forma didática de partir do conhecido para o desconhecido. Aqui em Tiatira também nasceu uma mulher muito famosa pela sua passagem no livro de Atos, capítulo 16, quando diz que Paulo estava na cidade de Filipos, atualmente na Grécia, e encontrou-se com Lídia. Lídia, segundo o livro de Atos, era da cidade de Tiatira e ela era vendedora de púrpura. Novamente, a história mostra que Tiatira tinha uma árvore especial chamada ruiva dos tinteiros, que eles usavam para, a partir desta árvore, da semente desta árvore, produzir uma coloração vermelha púrpura para tingir os tecidos. O vermelho era uma cor de reis, de monarcas, de pessoas muito ricas da alta sociedade. E Tiatira produzia esse tipo de tinta para tingir os tecidos. Talvez ficou pouca coisa daquela época para eu contar para você, mas o essencial da mensagem ficou. Tiatira representa um período em que a igreja agora tinha poder, tinha fama, tinha autoridade, mas, infelizmente, já não tinha mais tanta espiritualidade. Uma igreja que mergulhou na perseguição daqueles que duvidavam dos seus dogmas. Uma igreja que, infelizmente, afastou-se dos propósitos para os quais Cristo a havia fundado. Mas, ao mesmo tempo, uma igreja que tinha um povo fiel ainda, um remanescente, que continuava firme nas obras, nos ensinos e na fé da Palavra de Deus. Eu espero que essas lições estejam seguindo até você de maneira muito didática e que estejam despertando em você o estudo da Palavra de Deus e, acima de tudo, o cumprimento dessa Palavra para a nossa vida hoje em dia.